Próxima parada, estação João Bonlevade, tempo máximo de permanência 3 minutos. Senhores passageiros, tenham cuidado com o deslível existente entre o trem e a plataforma desta estação. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL